Hoje eu me perguntei Pensando em você E eu me passei ao meu lado Quero dar o tempo Todas vezes eu me perguntei E eu quero dar o tempo em você E graças de nós dois Com outras emoções Um filme de amor E o meu cheiro ao fim Quem sabe se você ainda cresceu Eu me passei ao meu lado E eu me passei ao meu lado E eu me passei ao meu lado Hoje eu me perguntei Pensando em você E eu me passei ao meu lado 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 E o meu cheiro ao fim Pensava se você ainda percebeu O banho do coração Não sei se eu lembrar Não e não quero te amar Não e não quero te amar Não e não quero te amar